o dia 11 11 vamos a troca de óleo eu vou antecipar essa troca de óleo está com 57.441 quilômetros está programado para 60 mil eu vou antecipar que ele baixou um pouco o óleo então já vou trocar logo da última vez ele usou um troquinho em outro lugar né vou trocar agora onde eu fiz a revisão eu usou um produto novo para aproveitar que ele me vendeu 3 litros e meio litro de um produto novo que substituiu o óleo mas parece que ele fica baixando o óleo ele baixa o nível do óleo está sempre a boca abaixo então é melhor você usar o óleo mesmo assim não teve nenhum problema o carro mas deu essa diferença aí né então eu vou os fabricantes deveriam pensar nesses aquele meio litro a gente nunca usa vamos agora aqui no Siqueira Campos né naquela rua das autopés que eu falei já vamos agora vamos agora para troca de óleo vou antecipar esse aqui trocar esse óleo está baixando o óleo não está normal não está com vazamento mas o óleo está na varitinha lá aquela varitinha lá está está sempre um pouco abaixo então deve ter relação com aquele produto que foi usado para substituir aquele meio litro né geralmente você costuma comprar quatro litros usa três litros e meio esse aqui pega três litros e meio e meio litro você guarda em casa nunca abaixo dessa vez eu fiz o contrário e baixo o óleo vamos trocar o óleo vamos a troca de óleo onde eu fiz a revisão né na rótula da Coelho Campos olha aqui o Tavares vamos ver se dá para fazer agora né vamos ver cá todos se eles fecham para a hora de almoço vamos ver se dá para fazer vai resolver uma coisa mais acabei me atrapalhando a data está prevista para estar agendado para amanhã e amanhã e amanhã tá agendado para amanhã e aí 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 o e aí e aí e aí e aí o carro que não rode aplicativo demora muito mais tempo carro de onde a aplicativa Depende da quantidade de quilômetros que você faz por dia Isso vai cair pra um mês Dois meses no máximo Eu rodo pouco Tô trocando em três meses Vamos ver aqui Vamos ver se não tem muita gente Vou comentar um negócio aqui Boa Troca de óleo Troca Bota o outro lado lá O outro lado lá Beleza O outro lado lá O outro lado lá Aqui vem o outro lado lá Aqui vem o outro lado lá Você acerta aqui agora Vou acerta aqui Peraí O outro lado lá 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 Obrigado. 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 Valeu. Vai. Chegouendo a dor. itiesendem? Obrigado. Prec worry, antic baby, distgets podcast. E aí . . . . . . Tchau, tchau. 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 Está na mão. Está fraco. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.